Hoje é dia 9 de setembro e a Apple anunciou o evento de lançamento para o dia 14 de setembro. Não se sabe ainda se eles vão anunciar um novo fone nesse evento. Mas a China já está vendendo esse fone como réplica do que seria o novo AirPods da Apple. E já tem tempo, para você ter uma ideia, esse daqui chegou em maio para mim. Como este vídeo será postado depois do evento, você já sabe se eles lançaram um novo fone, se esse aqui realmente tem o mesmo design dele. Mas independente disso, eu vou avaliar como eu faço com todos os fones aqui no canal, eu vou acrescentar na minha tabela comparativa com as notas de qualidade e as características dele. Dá uma olhada lá, o link dela está aqui na descrição e também para a compra do Air 60. Mas antes de comprar isso ou qualquer produto online, você precisa se cadastrar no Cuponomia para economizar nas suas compras. O Cuponomia é um site de cashback e só de você se cadastrar pelo link aqui da descrição, você já ganha seus primeiros R$5. E aí 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 A case diminuiu um pouco a largura comparado com a dos AirPods Pro, mas continua com a mesma espessura, botão na parte traseira, LED na frente e entrada do cabo de carregamento Lightning. Já os fones viraram uma mistura do 2 com o Pro. As hastes são iguais aos AirPods Pro, mas um pouco mais compridas e o mesmo acionamento por pressões das hastes. Já a cabeça é alongada como nos AirPods Pro, mas tiraram as borrachinhas, ficando no mesmo estilo dos AirPods 2. Em iPhones, o pop-up indica como está a carga da case e dos fones. E pelos meus testes, essa carga está bem real. Assim como nas outras réplicas, o tempo de uso contínuo é por volta de 3 horas e meia e a case consegue dar até 3 cargas completas nos fones. Bom, e para conectar ele é exatamente igual aos AirPods originais. Para isso você abre a case, ele vai abrir um pop-up aqui que é uma simulação dos AirPods Pro. Você pode ver que ele está com o nome de AirPods Pro. Clica em conectar, segura o botão traseiro até ele finalizar a conexão. Pode ver que a animação dele toda é dos AirPods Pro, ele nem colocou a animação aqui do novo AirPods. Até porque não existe nem da Apple ainda, né? Clica em ignorar. Você pode testar o áudio espacial. Ele vai começar a emitir um som aqui nos dois fones. Você muda para áudio espacial, ele muda um pouco esse formato do som, mas não é um áudio espacial como nos originais. Clica em agora não. Ele já vai te mostrar aqui a carga dos fones e a carga da case. A carga da case ficou bem precisa, tá? Agora dos fones ele fica variando um pouco. Não foi 100%, mas ela mostra bem próximo do real. Eu fiz alguns testes, fui utilizando durante um tempo e fui acompanhando aqui e ele foi reduzindo sim essa carga, beleza? Clica em ok. Desativar até amanhã. Ok, aqui ele já aparece o nome Air 60 Pro. Já está aqui conectado, se eu fechar ele vai desconectar. Beleza, desconectou. E agora se eu abrir novamente, ele abre o pop-up com o Air 60 Pro e aqui ele já está conectado novamente. A conexão em geral dessas réplicas é muito boa, tá? Nessa daqui mesmo é igual a qualquer outro fone de alta qualidade de outras marcas conhecidas. Inclusive para você utilizar individualmente onde não tem nenhuma interferência. E assim como as outras, essa daqui também tem um compartilhamento de áudio. Você consegue conectar mais de uma réplica e ouvir os dois fones ao mesmo tempo. Eu estou aqui com a melhor réplica dos AirPods 2. Já está conectado aqui com o meu AirPods de Lucas. Vou retirar aqui também o Air 60 da case. Está mantendo aqui os dois conectados. Esse daqui é o i99999+, que foi o melhor a acontecer até hoje. E agora a gente vai abrir aqui o Spotify para te mostrar o compartilhamento de áudio. Então ele está aqui tocando a música. Passar para a próxima aqui. Deu play na música. Se eu clicar aqui, eu posso selecionar onde que eu vou ouvir. Eu posso selecionar para ele tocar nos dois ao mesmo tempo. Então vou pegar aqui, vou colocar no microfone primeiro esse lado. E agora aqui, o outro lado. Então como você viu, os dois estão funcionando e tocando ao mesmo tempo. Isso é o compartilhamento de áudio dele. Ele tem a detecção de uso e o acionamento é feito da mesma forma dos AirPods Pro, pressionando nas hastes. Então para você dar play ou pause, basta pressionar uma vez em qualquer dos lados. Para passar para a música anterior, duas vezes em qualquer dos lados. E para a próxima música são três vezes. Para atender e cerrar a ligação é uma vez. E para rejeitar, duas vezes em qualquer dos lados. Esse aqui não tem controle de volume. Para alternar entre os modos de cancelamento de ruído e chamar assistente, é configurável. Como eu vou te mostrar agora. Bom, e clicando aqui no izinho do Air 60, a primeira configuração aqui é que você pode renomear ele. Você pode escolher o nome que você quiser. E como você pode ver, ele tem todas as informações aqui dos AirPods Pro. Até mesmo aqui no nome do modelo, número do modelo, está tudo aqui configurado como se fosse os AirPods Pro. Eu acho que faria mais sentido se ele fizesse relacionado ao AirPods 2. Mas eu já vou te explicar o porquê. Simplesmente porque se você está aqui no desativado ou no modo ambiente, ele simplesmente não muda nada. Se você muda para o cancelamento de ruído, ele vai mudar um pouco ali como você vai ouvir os ruídos. Mas ele não isola nenhum ruído. O que não faz sentido, né? Ele não tem borrachinha. Então por isso eu acho que ele deveria ser igual aos AirPods 2 nessa questão das configurações aqui. Não porque ele não possa ter cancelamento de ruído sem ser intraauricular. Pode até ser. Mas nesse caso aqui, ele não funciona e como a gente sabe, não seria tão eficiente assim. E continuando aqui, você consegue configurar o que ele vai fazer com manter pressionado. Eu já deixei aqui com a Siri, porque como o cancelamento de ruído não funciona, você pode mesmo assim colocar aqui esse controle de cancelamento de ruído. Mas não funciona, então faz mais sentido a gente manter pressionado aqui e ele chamar a assistente. Como a gente fez agora, chamou a assistente. Beleza? Então a configuração funciona bem. Também a detecção automática de uso, se você não quiser que ele pause quando você retira os fones do ouvido e dá play quando você coloca de novo, basta você desativar isso aqui. Áudio espacial também não funciona. E o microfone, sempre deixo no modo automático, porque você pode utilizar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito individualmente. Se você selecionar um aqui, aí você vai estar selecionando um dos microfones. Carregamento otimizado, também não vi nenhuma diferença. E aqui, as informações de número de série, tudo isso aqui, fictício, certo? E se você tiver algum problema de conexão, você pode resetar esses fones. Eu tenho um vídeo aqui mostrando o procedimento de como resetar essas réplicas aqui, onde eu mostro como você faz um reset simples e também um hard reset. Se você tiver algum problema, basta pesquisar esse vídeo aqui no canal, mas eu vou deixar ele aqui também na descrição. E o microfone dele melhorou muito em relação às outras réplicas. Olha só. E agora testando aqui a qualidade de captação dos microfones do Air 60 no ambiente mais tranquilo. E agora também como se você tivesse um ambiente com bastante barulho, com bastante ruído no fundo, para que você possa avaliar como que vai ser a ligação quando você estiver utilizando esses fones. Para quem nunca testou, pode ser difícil de acreditar, mas essas réplicas têm uma qualidade de som muito boa. O volume é alto, os graves são fortes, com médios e agudos bem regulados e claros. É incrivelmente muito boa. Exatamente igual a melhor réplica dos AirPods 2 que eu já testei, o i99999+. Mas, como é qualitativo, eu comparei com os outros fones para dar nota de som e de microfone. É só você dar uma olhada lá na minha tabela comparativa, beleza? E o delay dele você vai poder ver como é no final do vídeo. Bom, apesar de serem réplicas, eu não vou negar que eles são produtos de qualidade. Mas eu costumo dizer o seguinte, só compre réplicas se você fizer questão de que o design dele seja igual aos da Apple. Nesse caso aqui eu nem sei se vai ser, né? Porque eu estou gravando esse vídeo antes do lançamento dos novos AirPods. Mas, fora isso, eu recomendo muito mais você comprar um fone de marca conhecida, com garantia e maior segurança de que você está comprando um produto que ele vai ter uma boa durabilidade. Mas, se você gostou desse fone e ficou interessado, é um fone muito bom sim, o melhor das réplicas auriculares, tem um som excelente por um preço baixo. Infelizmente, o ANC e modo ambiente você esquece. Mas, eu nem esperava que ele tivesse nesse fone, já que eles não têm borrachinhas. O link da tabela para você conhecer outros fones e também para você comparar este aqui, estão aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo você comprar com este vendedor. Se for outro, pode ser que ele tenha uma qualidade diferente desse aqui, beleza? Agora, será que eles acertaram o design? Comenta aqui embaixo o que você achou, não esquece de se inscrever no canal, deixa também o seu like para você dar aquela força. Um abraço e veja agora os testes de delay do Air 60. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto